Oi pessoal, hoje vim vos apresentar aqui um motor novo, é o Zarmattan Wump 22R6, estes são a versão 2300. Estes motores foram investidos por um colega para fazer aqui análise. Eu vou comparar basicamente com os da YS Fire, porque eu considero que estes motores são provavelmente os mais concorrentes com estes. Para já são do mesmo tamanho, são 22R6 também, e depois o preço também é muito similar. Em termos de características, teoricamente estes são melhores. No entanto, em termos de performance, estes são melhores. Mas vou-vos deixar aqui com o teste, para vocês tirarem as vossas conclusões. E aí 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 Para concluir, eu posso-vos dizer que este motor tem uma qualidade de construção excelente. Eu diria que se tivesse que comparar com algum outro motor, os únicos que me impressionaram tão bem bastante foram os T-Motor, mais especificamente os F40-2, que são o novo modelo do T-Motor. Em termos de qualidade de construção, estes motores estão basicamente ao mesmo nível, eu diria. Em termos de performance, este motor é um motor que tem uma performance muito boa, ao nível dos melhores, 22.06, e em termos de preço também está bastante bem tabulado, porque é um motor que custa 75 dólares o PECD4, isto dá menos de 20 dólares por motor, o que é um preço bastante competitivo, tendo em conta as características do motor, a qualidade de construção e a performance que se obtém dele. Em termos de peso, este motor pesa cerca de 32 gramas, sem o acessório que bloqueia a hélice, enquanto que os DYS Fire pesam cerca de 33 gramas. No entanto, depois de meter a pecinha, eles passam a pesar de 33 gramas, por isso em termos de peso não terão aqui grande vantagem. No entanto, o sistema de fixação de hélice utiliza uma chave, o que por si só é uma grande vantagem. é fácil de prender aqui uma hélice e de tirar a hélice muito rápido, como podem ver, é bastante mais rápido do que estar a utilizar as porcas tradicionais. O único problema que eu notei aqui foi que, por exemplo, estas hélices, que são as King Kong, têm um veio, a altura do veio é mais curta, é mais pequena. Comparando, por exemplo, com umas DAL, conseguem ver perfeitamente que a altura do veio é mais curta. E estas hélices não vão funcionar neste sistema, ou seja, apertam a hélice até o fundo, ok, está apertado, e a hélice vai andar aqui, ou seja, não vai funcionar. Teriam que meter algum tipo de anilha entre o motor e a hélice para que ela prenda. Não foi pensado neste tipo de hélices. Se tivesse meio milímetro a menos aqui de rosca, já iria funcionar, o que é uma pena, visto que o sistema até estava bastante bem pensado. mas este foi o único problema também que vi nos motores. Tudo o resto dos motores eu só posso dizer bem. São motores com uma performance excelente, em termos de custo, performance, são provavelmente a melhor alternativa que aí está no mercado. Pena também é não terem muitos distribuidores para este tipo de motor. Neste momento julgo que o site da Armata é provavelmente o único sítio que ainda os vende. Por isso não terão muitas alternativas. Também já é um motor que já tem o sistema de parafuso atrás. Já não precisam de andar com clipes. É mais fácil para abrir o motor, limpar, etc. Por isso posso recomendar estes motores. Estes motores vêm da mesma fábrica que os ZMX e que outros motores do género porque a caixa nota-se perfeitamente que é o motor que vem da mesma fábrica. E em termos mesmo de construção e tudo, consegue-se perceber exatamente que são motores da mesma fábrica. que os fios estão separados, etc. A forma como entram no motor é exatamente igual. São motores que vêm da mesma fábrica. São feitos pela Brother Hobby. Isso não é mau porque esta fábrica é conhecida por fazer motores de grande performance a um custo bastante aceitável. Para resumir, se querem uns motores bons, boa performance e a um preço aceitável esta alternativa é uma boa alternativa. Se ainda não são subscritos, subscrevam o canal. Obrigado por assistirem a mais um vídeo.